Esta fragança vai invadida da atmosfera Isto é flores entre doce, quilo caro e no zero É só o skill pra espalhar terror na pista Pra entrarmos no povo como atentado terrorista Sabo o solero daqui só saia hits Tinha o tombo nos pratos e alma nas técnicas Diz agora que a flor flora não bate Deriva o tipo de dano, trinhas, sou o trato Venham brothers, hoje até de madrugada Tem uma festa pesada, pão dá-me, mas tem que me armelhar Já são medidas que tu vai ficar bem quente Uma branca de volta, água na boca de muita gente Estou vendo o jeito, me mexe nesta raga Não estou pra brincadeiras, eu vou arrebentar-me a brada 50 metros da frente da minha raia Arrastamos o teu grupo que ficamos, tipo o tsunami A sensação não é minha, chita no verdade Eu vou encostar todos os rappers que você fez dessa cidade Oh, ama, ama! Oh, então estava a dizer que era melhor eu não juntar com o Cali Eu não fui o 212, mas Ele vai entrar mesmo Você vai entrar! Calma primo, não chora Memoriza Esteflou 212 doce, ficamos com o ouro Vocês chegam com o bronze, Cali 10GV Númer 11, Rusty na produção Ainda temos DJ Tombo, componentes Oficientes para o sexo Ao contrário dos instrumentos Não peleamos no universo Muita pensão no bonito universo Novo sal, não boteza neste rap controverso Yeah! Manoiga, stand-up Arcor, vance, evita o boycott Play-dition entre equipadas a Coyote Cus fogo no beat dos Santos, what, what? O 212 privado é outro bote Não o som vai acessar nos comandos do teu bote Se lá no próximo motor da McLaren Imaginando a E.K.A. e Dona Karen Abençoados, ok A mim não vale a pena Compartir nosso style Vem além Isto vai, vem, bro, mantem Tá liguei-te e vi que vale mais Tem Rapaz na tua zona sei que não Tem que passar por aí Então não se projeta Boy, diz-me quem? Relato instante tipo Jorge por Estela Capelo, provoca queda do cabelo Lúcio e o Fábio Capelo